Erros drásticos que acontecem no português. O editor vai fazer o filme, agora eu só dou ele. Número um, a pessoa vai lá. This is plates. Nossa, plates com is, plural com is, não há. These are plates, ou this is a plate. Um prato. Erro número dois, crasso. O cara encosta no objeto e fala, that is a girl. Tá encostando na mina? This is a girl. Se não estivesse encostando, apontando, that is a girl. Erro crasso três do brasileiro. Quer usar plural, né? Então, ele vai, these are. These are é plural, tá? Então, these are book. Não, these are books. These are, o are puxa plural sempre. Ele é plural pra we are, nós somos, they are, eles são, these are, esses são. Aqueles são, those are, pra pessoas e objetos. Those are married. Não, those are married and alguém. Ela deve estar com alguém. Those are married and John. Those are lovers, amantes. Those are girlfriend, boyfriend, namorados. É, a gente que gosta de falar da vida ali é, vai usar o those, tá bom? Então, você decidiu que são pessoas e objetos. Agora, você sai apontando pra tudo que você vê hoje na sua vida. E vai falar, this is a, that is a. Essa aula a gente já teve. Aí, você vai no plural. These are, those are. Depois, você vai pra negativa. Na, 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 na. These aren't papers. These aren't papers. E não é, ok? These aren't flashcards. These aren't flashcards, ok? These aren't flags, bandeiras. These aren't. Vai ligar. These aren't Mary and John. Come on, these aren't my friends. Não são meus amigos. Tem que estar perto. A partir do momento que ele tá longe, those aren't, não são. Tudo no plural. Those aren't refrigerators, geladeiras. Those aren't boys. E tá longe de você. Terminou de fazer isso com umas cinco coisas em volta de você? Agora, você vai pra uma pergunta. Are these Mary and John? Isso aí é o Mary and John. Are. Are na frente, ok? Are these teachers? Elas são professoras. Are these students? Só que tem que estar perto. Se tiver longe, are those. Are those your mom and dad? Aquelas são seus pais e sua mãe? Are those your friends? São seus amigos? Ou dois objetos. Are those pens? Aquelas são canetas. Fechou? Pergunta com o ar na frente. Are these are those? Nega. These aren't. Those aren't. E afirma. These are e those are no plural. Tá difícil? Pula pro singular. This is, that is. Ainda tá difícil? It is. E they are. Só. It is pra singular. Longe, aperto. They are pra plural. Na negativa. It is. They aren't. Na pergunta. Is it? Na pergunta. Are they? Pra fechar. Lá no filme do Superman. Como que a gente aprendia a falar isso? É um avião? Is it an airplane? Is it? Ou is this? Não era is this porque tava longe. Então eles perguntavam no filme. Is that an airplane? Aquilo é um avião? No. O outro falava. Is that a... Eu não lembro qual que era. É um avião? Não. Is that a... An E.T.? É um E.T.? No. It's Superman. Né? Lembra? É assim que eles perguntavam. O is na frente. Que se você não colocar o is e o ar na frente, vai aparecer o quê? Que você tá afirmando. Aí é perigosíssimo. Você chega numa festa com o gringo, numa conferência, num workshop e já vi tanto presidente, vice-presidente multinacional fazer isso com o gringo na mesa da churrascaria. Ele fala assim. This is a Coke. This is a Coke. This is a Coke. Ele tá afirmando que é uma Coca. Tem que perguntar. Is this a Coke? Isso aqui é uma Coca-Cola? Ok? Is this a dessert? Isso aqui é uma sobremesa? Ok? Is that a salad? Aquilo ali é uma salada. E normalmente eles vão usar no plural na churrascaria, né? Are these plates? Are those salads? Aquilo ali é salada pra você servir? Que os caras matam quando chegam pra ver nossa churrascaria, né? Barbecue Brazilian House Salad and Barbecue. They love it. Bebê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê. Bebê-bê-bê-bê-bê-bê. Bebê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê-bê. A CIDADE NO BRASIL